Doutor Se tá preso pede o alvará que eu dou Chegou o doutor Pra te livrar da cela dessa solidão Já fiz uma petição pra libertar teu coração Da cela da desilusão Sou o doutor apaixonado, quero estar sempre a teu lado Na audiência do teu coração Não quero nunca te perder Se precisar vou recorrer Posso até mesmo protestar Na audiência do amor Vou te ganhar Chegou o doutor Se tá preso pede o alvará que eu dou Chegou o doutor Pra te livrar da cela dessa solidão Amor Chegou o doutor Se tá preso pede o alvará que eu dou Chegou o doutor Chegou o doutor Pra te livrar da cela dessa solidão Doutor do arroja Doutor do arroja Uma porrada de sucesso Já fiz uma petição pra libertar teu coração Da cela da desilusão Sou o doutor apaixonado, quero estar sempre a seu lado Na audiência do coração Não quero nunca te perder Não quero nunca te perder Se precisar vou recorrer Posso até mesmo protestar Na audiência do amor Vou te ganhar Chegou o doutor Se tá preso pede o alvará que eu dou Chegou o doutor Pra te livrar da cela dessa solidão Amor Chegou o doutor Chegou o doutor Se tá preso pede o alvará que eu dou Chegou o doutor Pra te livrar da cela dessa solidão Chegou o doutor 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 Chegou o doutor